E a felicidade de chegar em casa e, ó, ter todo esse amor e carinho aqui que vocês mandaram em comemoração aos 2,5 milhões de vidinhas que estão aqui. Tô muito feliz. Ó, a Nath que mandou. Obrigada, Nath. Eba! 2,5! É, eu vi bem 5. Tá feliz? Gente, vocês não estão entendendo o que as solitárias da Jaque me mandaram. Olhem que coisa mais linda esse terrário. Olha, gente, e o detalhe? Uma das cenas que eu... Que eu falei que eu sempre me recordo. Eu deitadinha no colo do Mariano. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Amei demais! Muito obrigada, o grupo solitários da Jaque. Amei, vou cuidar com todo carinho e todo amor. Também veio uma cesta de chocolates em comemoração aos 2,5 milhões. Uma cartinha muito linda falando que eles estavam aqui, ó. Antes mesmo dos 200 mil seguidores. Que felicidade poder ter vocês me acompanhando há tanto tempo. Fico muito feliz. Muito obrigada por todo o amor, por todo o carinho.